Câmara de Vereadores vota a lei que regulamenta a instalação de antenas de telefonia móvel. Palestinos promovem vigília em protesto contra os bombardeios de Israel na faixa de Gaza. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A Câmara Municipal de Porto Alegre vota neste momento a chamada Lei das Antenas. Até agora, das 32 emendas que constituem o projeto, apenas 6 já foram votadas e 4 delas foram aprovadas. Depois de duas sessões adiadas, aconteceu hoje a votação do projeto que consiste na alteração da lei que regula a instalação de estações de rádio base em Porto Alegre. Segundo a Prefeitura, que encaminhou a proposta, a discussão é necessária para melhora na qualidade e na abrangência do sinal telefônico. Isso porque a atual lei não permite mais antenas. O projeto é polêmico e divide opiniões quanto aos possíveis riscos à saúde. O projeto, infelizmente, não cumpre as necessidades da população. A informação que nós temos, por exemplo, é que aquelas antenas que foram instaladas provisoriamente em torno do beira-rio. Estão emitindo mais radiação, três vezes mais do que seria de acordo com a legislação atual, que ainda está vigente. Nós sabemos as dificuldades da comunicação na cidade de Porto Alegre. Existem bairros, zonas, áreas que não têm sinal. A Ipica é uma zona sul, tem grandes problemas. Então, eu não sou a técnica na área, mas eu já me informei com várias pessoas e ninguém até hoje me provou que as antenas podem ocasionar problemas de saúde. O telefone que a gente carrega no bolso quase que 12 horas por dia deve ter bem mais efeitos sobre a saúde do que as próprias antenas. Há um ano, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre estava tomada por manifestantes, exigindo a abertura das contas das empresas de ônibus e defendendo a adoção do passe livre. A ocupação foi o auge de um semestre agitado nas ruas e um dos marcos do debate sobre o transporte público na capital que se arrasta até hoje. Por oito dias, ativistas ficaram acampados dentro do plenário da Câmara Municipal. O bloco de luta pelo transporte público exigiu o passe livre e a transparência nas contas das empresas de ônibus. A gente sabia que na medida da nossa pressão a gente colocaria um debate importante para a sociedade para mostrar o porquê que não abrem a conta das empresas, o porquê que hoje o nosso transporte é tratado como um privilégio e não como um direito. A ocupação foi o ápice de uma série de protestos que tomaram as ruas de Porto Alegre no ano passado após o anúncio do aumento das tarifas do transporte público. Em meio aos conflitos, a passagem de ônibus teve seu valor reduzido de R$ 3,05 para R$ 2,80. Foi neste cenário que o Tribunal de Contas do Estado divulgou a primeira auditoria das planilhas de custos das empresas de transporte da capital. O Tribunal teve condições de realmente colocar o que estava acontecendo com o sistema e que era de pouco conhecimento público. A intervenção do Tribunal gerou economias substanciais para o usuário do transporte e também um monitoramento. Mas, em abril último, a tarifa voltou a subir. O aumento foi pedido pelas empresas do setor para arcar com as despesas fixas, como o reajuste salarial dos empregados e o preço dos combustíveis. Mesmo assim, o valor pago hoje pelo Porto Alegrense está abaixo do que ele chegou a desembolsar no ano passado. Outra mudança que coincide com esse período de manifestações de rua e ocupações na capital é a abertura de um processo licitatório inédito para melhorar as condições do transporte público, porque as reclamações dos usuários são muitas. Se você quer um ônibus, fica aqui um tempão esperando para conseguir um. Às vezes passa pelo meio da rua, não pega a gente e sempre cheio. Preço. Em primeiro lugar, o preço. O salário é pouco, vai subir de novo. Isso aí que é bravo. A licitação fracassou. Além de questionada pela justiça, nenhuma empresa apresentou propostas. O sistema de transporte público de Porto Alegre segue funcionando com contratos precários. Infelizmente, nenhum interessado acabou apresentando qualquer proposta. Com isso, a comissão de licitação encerrou seus trabalhos. O que irá acontecer, nós imediatamente começaremos a elaborar um novo processo de licitação. Em nota, a Associação dos Transportadores de Passageiros declarou que o edital de licitação apresentava erros que acarretariam perdas significativas para as empresas. O edital estava amarrado, não permitindo uma concorrência ampla. E a solução, o que comprova a nossa tese, é tentar abrir para empresas internacionais, o que dificilmente virão. Diariamente, 1 milhão e 200 mil usuários utilizam ônibus na capital. A frota para atender a essa demanda é de cerca de 1.700 veículos. A IPTC foi procurada pela reportagem, mas não quis se manifestar sobre a licitação do transporte público, porque há um novo processo em andamento. E as paradas de seis linhas de ônibus serão alteradas nas proximidades do mercado público a partir de amanhã e até a próxima terça-feira. O motivo da mudança são as obras de revitalização do mercado. Os novos pontos ficarão na Rua Vigário José Inácio, na Avenida Júlio de Castilhos e na Praça Revolução, junto à Estação Mercado. As linhas afetadas e as mudanças podem ser acessadas no site da Prefeitura. E o governo federal anunciou hoje a criação de uma força-tarefa para agilizar a emissão de documentos provisórios dos ganeses que estão em Caxias do Sul. Além disso, garantiu o envio de um grupo interministerial para fazer um levantamento dos imigrantes de Gana. E quem está em Caxias e tem mais informações é a repórter Clarissa Lima. Cerca de 100 ganeses estão alojados aqui no seminário Nossa Senhora de Aparecida, em Caxias do Sul, que é o local onde eles são acolhidos, onde eles recebem os primeiros atendimentos. Alguns já passaram pela Polícia Federal e receberam o protocolo de refúgio, mas a maioria ainda não tem o documento, porque a polícia está liberando apenas 15 guias por dia. E somente com este protocolo, os ganeses podem solicitar o selo de permanência no passaporte de até 90 dias e a carteira de trabalho. Uma reunião foi realizada hoje à tarde na Câmara de Vereadores, promovida pela Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de agilizar esse processo de entrega de documentação, para que eles possam, o quanto antes, procurar trabalho e tocar suas vidas. E uma vigília realizada hoje em Porto Alegre, pretende chamar a atenção para a crise da faixa de Gaza e o conflito entre Israel e Palestina. Os palestinos que organizaram o ato querem que o governo do Estado suspenda as negociações com uma empresa israelense responsável pela construção do polo aeroespacial e que o governo federal intervenha na situação. O conflito começou no dia 12 de julho, com o sequestro de três jovens israelenses. O governo de Israel acusou o Hamas, grupo palestino que controla a faixa de Gaza, e iniciou os ataques. Até agora, 195 palestinos foram mortos e mais de 1.100 estão feridos. Do lado israelense, houve apenas uma morte. Este professor israelense afirma que o Hamas, que já atirou mais de mil mísseis contra Israel, tem interesse em manter o conflito, porque perdeu o apoio do governo do Egito. A intenção seria manter os ataques até que os egípcios reabram a fronteira para o Hamas. O que há é uma situação em que o Hamas perdeu totalmente a credibilidade política dentro do povo palestino e, além disso, está isolado geograficamente, porque o Egito fechou as fronteiras que tinha com a Gaza, e, politicamente, que é a não aceitação de boa parte do povo palestino à estratégia do Hamas. O diretor da comunidade palestina diz que não há provas de que o sequestro dos três jovens tenha sido feito pelo Hamas. Ele acusa os israelenses de genocídio, já que a maioria dos mortos e feridos são civis. Nós temos o direito de nos defender, nossas terras estão ocupadas, estamos pedindo ao mundo que termine com a ocupação israelense dos tratores palestinos, que levantam o cerco Gaza, que normalizam a vida das pessoas dentro da faixa de Gaza. Eu me refiro a entrada de alimentos, de medicamentos, de materiais de construção, e N itens que qualquer outro mundo necessita. E, para entender melhor, esse conflito nós estamos recebendo aqui no estúdio, a partir de agora, a doutora em Política e Estudos Internacionais pela Universidade de Londres, e professora da Uniriter, Silvia Feráboli. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. O que se tem, que pontos básicos que devem ser melhor compreendidos, especialmente sobre esse último conflito agora entre Israel e os palestinos? Esse último conflito, ele está diretamente relacionado com a tentativa última agora feita entre o Hamas e o Fatah de se unir num governo de unidade nacional. Toda vez que há uma tentativa de união, de aproximação entre os diferentes grupos palestinos, Israel acha uma maneira de agir, de maneira a impedir a coalizão desses grupos, que pode, então, dessa maneira, ajudar o povo palestino a conseguir, de maneira unida, se defender das agressões israelenses. Enquanto Israel tenta convencer o mundo de que, na verdade, ele está tentando se defender dos ataques do Hamas, e que essa última incursão, ela tem a ver com o desaparecimento de três jovens israelenses, a gente tem que ver essa última investida israelense contra o território de Gaza, que já deixou quase 200 mortos, como exatamente mais uma tentativa de Israel de desestabilizar qualquer forma de governo de unidade nacional palestino. E o senhor acha que agora, que essas forças, que, ao entanto, a União Europeia e muitos esforços diplomáticos, que eles possam realmente acontecer, que Israel possa ser sensível, e as duas partes possam ser mais sensíveis a esses apelos internacionais? Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, já deixou bem claro duas coisas. A primeira é que ele não vai aceitar nenhum tipo de soberania palestina. E, como nós vivemos num mundo de estados modernos, a ideia de Estado significa igual à soberania. Dessa maneira, criar dois estados, um Estado palestino, na ideia de Benjamin Netanyahu, é impossível, porque Israel não vai permitir a soberania. E já deixou bem claro também que não vai ceder a nenhum tipo de pressão internacional, nem nos Estados Unidos, nem na União Europeia e nem de organizações não governamentais internacionais. Israel se percebe como capaz de fazer o que quiser nos territórios palestinos, sabe que ninguém pode impedir ele de agir, e então age livremente, com toda a violência que quer, e a gente vê aí centenas de mortos, a maioria absoluta de civis. É muito triste. E o que se pode, o que é possível ser feito? Existe, porque até ajuda humanitária, inclusive, está encontrando dificuldade, você lê muito com relação a isso. O que se pode, o que cabe hoje fazer? A ONU, por exemplo, poderia interferir? A ONU deveria interferir, já há décadas a ONU já deveria ter feito alguma coisa, mas não faz e não vai fazer. Não vai fazer exatamente porque o apoio que Israel tem nos Estados Unidos, exatamente por causa do lobby israelense em Washington, vai fazer com que Israel se sinta sempre na posição de agir tranquilamente, sem ter que se preocupar com a comunidade internacional. Agora, o que a gente pode fazer é exatamente isso, é continuar discutindo isso, é continuar pressionando, porque, de alguma maneira, quando há pressões, quando há protestos, quando há debates, Israel, pelo menos, tem que se conter um pouco. E nessa mínima contenção israelense, a gente pode salvar a vida aí, justa, de dezenas, talvez centenas de inocentes que não têm absolutamente nada a ver com as políticas de poder expansionistas israelenses. Muito obrigada, professora Silvia Feraboli, professora da Uniriter, professora de Relações Internacionais da Uniriter, obrigada por aceitar o nosso convite e pelas suas informações. Obrigada. Um assunto muito tenso, mas importante, né, que se deixe bem claro. Obrigada. E assista no próximo bloco. Apesar do inverno com temperaturas amenas, há hospitais superlotados na capital.